Salve, 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 salve! Tudo bem, meus amores? Opa, tchau, olhou! Ah, agora caiu no chão, vai ficar. Deixa eu olhar aqui. Ah, nem sei. Tá mais um baile, não tá aqui, não vai comer. Vai ficar no chão. Eitas! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Regiane, meu canal adoradores do Tarot, Cigana Maria Rosa. Sejam bem-vindos os inscritos, os não inscritos e os visitantes. No fundo do meu coração e no coração da espiritualidade. Vamos lá, meus amores. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Axé! Vida me surpreenda! Gratidão, 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 meus amores. Eu tô vindo tarde hoje, tá, meus amores? Porque de manhã fiquei gravando vídeo pra vocês pra programar, né? Deixar programado no YouTube, porque eu vou ficar um tempo aí fora, vocês já sabem, né? Vou me recolher das minhas feituras de santo, entrar em trabalho e tudo. Então, eu vou ficar recolhida lá no terreiro e vou ficar um mês, tá? Longe de vocês aqui. Longe pessoalmente, mas vocês vão estar na minha mente e no meu coração. Porque eu vou estar lá e vou estar pedindo por vocês também, tá? Vou estar me fortalecendo e fortalecendo vocês também, tá? Então, meus amores, do dia 26, até final de novembro, eu vou deixar vídeos gravados pra vocês. Como todos vocês sabem, meus vídeos são todos atemporais, tá? Leituras intuitivas e totalmente coletivas, tá? Então, se vocês quiserem assistir o vídeo daqui um ano, vocês podem assistir o vídeo, tá? Que está valendo o vídeo no horário e o dia que vocês forem assistir, tá? Inclusive, eu já tenho um monte de vídeos aí na minha playlist. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Pra vocês saberem e verem, né? O conteúdo do canal, como é que é. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, meus amores. O que que o Ser a Ser de Luz gostaria de falar pra vocês, mas não tem coragem? Vamos lá? Saber aqui. Primeiro voltinho, nós vamos aqui hoje com a energia das bruxas, tá? Com a Jade, o cachorrinho rosê, que é a Jade, tá? Então, nós temos aqui o... O horário cigano aqui, mas o tenebroso, tá? Das caveirinhas e o tarô das bruxas, tá? Pro Merlin, nós vamos vir com o Lenormand, normal, tá? Madame Lenormand e o tarô pra vocês. Vamos lá, meus amores? Escolham os montinhos de vocês, tá? A gente sabe que eu acabei de falar agora, é uma leitura coletiva, atemporal e intuitiva. Não ressoa com todo mundo. Vê o que vai caber com vocês. O que couber vocês. Guarda o que não couber, vocês deixam pro amiguinho do lado, tá? Meus amores, olha, eu tenho até medo quando a Regiane abre a boca aqui. Eu vou falar agora no começo pra vocês, porque tem muita gente que pula o começo dos vídeos, né? Lá no meio do vídeo eu falo de novo. O que que eu falei pra vocês, meus amores? Eu tava lá, agora a hora que eu fui almoçar, liguei na televisão lá pra ver o jornal, né? Dô de cara com uma reportagem que caiu granizo do céu. Eita, lá em Minas, né? Quem mora lá em Minas aí tá tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? E o que eu sempre falei, o que que eu falei pra vocês nessa semana? Que não cai bem, são do céu. Que vocês têm que fazer as coisas acontecerem. Eu acho que foi na de Oxum, né? De ontem. Que eu falei pra vocês que tem que fazer pra acontecer, que a única coisa que cai do céu é chuva de granizo. Olha aí, meus amores, não teve uma chuva de granizo lá em Minas? Eita, Lele. Vou acabar moderando a minha boca aqui, tá? Pra não falar coisa pra vocês e começar a acontecer. Mas gratidão, a gente sabe, né? Que é isso que a espiritualidade fala, tá? A espiritualidade fala nesse canal. Eu nunca vi coisas iguais. Mas vamos lá, meus amores. Gratidão. Escolha os montinhos de vocês. Escolha os montinhos de vocês entre o cachorrinho rosê, que é a Jade, e o cachorrinho dourado, que é o Merni. Vamos lá? Meus amores, caso vocês queiram uma consulta só com a energia de vocês, tá? Se não bater com você aqui, só bate com o amiguinho do lado, ou só deixe na mão da espiritualidade. Agora, se você quiser uma consulta só com a sua energia, me chama pelo WhatsApp, tá? Que é 119-8929-2508. Eu vou atender até dia 23 de agosto. Dia 23 de agosto, não. Dia 23 de outubro, tá? Então, meus amores, eu vou atender vocês até dia 23 de outubro, tá? E depois, só vou voltar a atender. Eu vou fechar a minha agenda. Só vou voltar a atender em dezembro. Então, se vocês quiserem uma consulta rápida aí comigo, me chama pelo WhatsApp e já marca, tá? Porque nós temos aí duas semanas ainda. É duas ou três semanas ainda, tá? Porque a agenda tá lotando muito rápido, tá, meus amores? Vamos lá? Não vou poder... Depois do dia 23, não vou poder ficar nas mídias, não vou poder ficar com a estalagem, nada, tá? E nem responder a vocês, tá bom? Aí em dezembro eu volto, que eu volto com tudo. Aí segura a Gigiane, tá? Vamos lá? Gratidão, espiritualidade. O que essa pessoa gostaria de falar pra vocês, mas não tem coragem. Vamos lá? Vou fechar aqui. Vamos começar pela Ajade. Eita, Lele. Vamos te dar energia do César de Cruz aqui de vocês. Gratidão, universo. Vamos lá? Ô, tchau. Salve meu povo cigano. Salve meu povo da boa fé. Peço licença agora ao anjo da guarda. De todos os meus consulentes inscritos e não inscritos. E os visitantes. Peço licença também às minhas meninas, Maria Navarro, Maria Rosa. E todas as entidades que estiverem aqui pra nos ajudar. Vamos lá, meus amores? Gratidão. Peço ajuda também da Gregora Cigana. Que eu seja o instrumento da espiritualidade pra dar um caminho, um direcionamento, um alerta a vocês. A gente sabe que o tarô, ele não é uma... Não é uma sentença. Tudo muda das... Do livre-arbítrio de vocês e do sítio de vocês, tá? Vamos lá? Ó, tá querendo dar umas pausinhas. Parece que minha mão tá bem devagarzinha. Vamos lá. Internet boa. Gratidão. Vamos lá, meus amores. Fale o nome dele. Chame esse ser de cruz. Vamos essa ser de cruz aqui pra mesa. Traga ele, traga ela. Gratidão. Vamos trabalhar magia energética. Eita, lelê. Vamos lá, meus amores. Ô, tchau, eu. Que essa pessoa gostaria de falar pra vocês e não tem... Vamos lá? Vamos tirar três cartas aqui pra energia dele. Ô, energia dela, né? Vamos lá? Complementação do tarô, de tarô egípcio. Vamos lá? Agora, no tarô, meus amores. Tarô, vocês sabem. Quando a gente joga o tarô pra vocês, ele é a jornada da vida. É a vida de vocês, né? Aqui nós estamos jogando pelo que ele gostaria de falar pra vocês. Então, eu vou fazer uma jogada normal, tá? Gratidão. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá agora com o baralho cigano das sabininhas. Esse baralho é grande. Pronto. Gratidão. Deixa eu ver aqui do ladinho pra ver se vai ter alguma coisa pra vocês aqui. Se precisar de uma complementação. Energia do ser a ser de vocês. Eita! O papa. Esse daqui tá com arrependimento de alguma coisa, hein? Olha, não tem a ver como falar pra vocês. Olha que espiritualidade já tomando conta aqui, tá? Uma pessoa que se sente culpada de alguma coisa pra vocês. Meus amores, você sabe o que eu tô sentindo aqui? O que que esse ser de cruz, eu gostaria de falar pra vocês. Uma desculpa, um perdão. Mas aqui, meus amores, eu não vejo uma pessoa sendo cobrada por ela mesma. Eu vejo ela sendo cobrada pela espiritualidade. Porque olha o papa aqui. Uma pessoa que teve atitudes infantis com vocês aí. Uma pessoa que pode ter aprontado com vocês. Ter trocado vocês, ter contatinhos. Estava com vocês, estava com um monte de contatinhos. Uma pessoa que não consegue ficar com uma pessoa só. Tem que ter várias pessoas. Porque tem muitas, muitas assim. Que você, pra encher o seu ego e essa rejeição que a pessoa tem. Ela tem que ficar com uma pessoa e ter outras várias pessoas. É uma pessoa com espírito pobre, sim. Esse é o ser e essa de cruz de sexo, sim. Mais uma pessoa que gostaria de falar pra vocês. De uma desculpa, de um arrependimento. Só um minutinho, meus amores. Que tá gravando muito aqui. Deixa eu ver se tá pegando fio aqui. Só um minutinho. Não é o fio, não. É que se ela tá lenta mesmo. Não tava pegando fio lá, não. Vamos ver se deu uma melhorada aí. Tá vendo, olha. Então, meus amores. Como eu tava falando pra vocês, ó. Espiritualidade tá tomando conta aqui, tá? Tá? É uma pessoa que talvez se arrependa do que fez pra vocês. possa querer vir pedir desculpa pra vocês, tudo. Mas eu vejo aqui uma culpa pela espiritualidade. Cobrando ele de alguma coisa. Cobrando ela de alguma coisa lá. Ó, deu uma melhorada, né? Cobrando alguma coisa lá. Então, essa pessoa quer vir conversar com vocês. Quer vir falar com vocês. Mas sabe o que eu vejo pela maturidade aqui também? Um orgulho. Eu sinto aqui uma pessoa orgulhosa. Pessoa que as coisas... Não deve estar dando muito bem lá. Sabe que pode estar numa cobrança do espiritual? Sim. E o que essa pessoa gostaria de falar pra vocês? Talvez pedir uma desculpa. Um arrependimento. Ou até falar pra vocês assim, Olha, quando eu tava com vocês, Se você me amou tanto, Se eu te dei esse amor que você merecia. Agora eu tô pagando? Também. Também. Eita, vou até deixar aqui, ó. Vamos lá? Rei. Rainha. De paus. Oito de espadas. E rei de copas. Uma pessoa, meus amores, Tem um arrependimento aqui? Até tem. Por quê? Porque ela tem várias escolhas. Lembra que eu falei pra vocês? Que é uma pessoa que gosta de ficar ali, ser o centro das atenções, tem várias possibilidades, pode ficar com uma pessoa, mas tem vários contatinhos? É esse daqui. Uma pessoa muito racional. Eu quero que todos fiquem aos meus pés. Por quê? Porque pra mim, uma pessoa que se sente uma mimizeta, birrenta, que se sente sozinha na vida, rejeição. Porque isso, meus amores, me traz muita rejeição da pessoa. A pessoa, a pessoa se sentir rejeitada, a pessoa com medo de amar. E a pessoa, em volta de um monte de gente, de um monte de contatinhos, de... Do Zé Bostinho e Ratazana Piolenta, se tiver lá, não sei. Vocês estão entendendo? Mas uma pessoa que não consegue, fica... É sozinha. É sozinha. Por mais que tenha as pessoas. Por mais que goste de amor, de todo mundo estar ali do lado, mas é uma pessoa lenta e sozinha. Tá? Lenta e sozinha. Uma pessoa burro, né? Burra! Vai trabalhar essa rejeição aí, pra ser feliz na vida? Eu, hein? Vamos lá, meus amores. Ó, o caixão e o navio. Uma pessoa aqui, meus amores, ó, que quis procurar, né, uma outra situação, né? Final de ciclo, aqui, começo de ciclo. Pessoas que fizeram aniversário, uns dois meses atrás, que vão fazer agora. Tá? É final de ciclo aqui. O navio é uma pessoa lenta. Tá, falei que era uma pessoa lenta? É uma pessoa muito lenta. Ela tem movimentação, mas ela é uma pessoa lenta pra fazer as coisas. Ela pensa muito. É aquela pessoa que pensa, mas não age. Demora pra agir. Tá? Meus amores, é uma pessoa, tá? Um navio me fala, essa pessoa indo realmente pra um outro lugar, pra uma outra pessoa. Tentando seguir a vida dela, né? Mas é muita lentidão. Pessoas aqui que podem ir embora pra outro estado, pra outro país, tá? Pessoas aqui, ser de cruz de vocês, a ser de cruz de vocês que podem mostrar e morar em outro estado, tá? Pessoas aqui que foram procurar a vida em outros lugares e foram embora. A aliança... Olha, gente, é uma parada isso daqui, né? Eu adoro essas cartas. A aliança e aqui um monte de diabinho, ó, do lado. Ó, tudo segurando a aliança. Ai, eu amei essa... Eu amo essas cartas. O chicote, meus amores, olha, é uma feiticeira, né? Em cima de uma vassoura com o chicote na mão. Olha aqui. É a sedução, né? A sedução, o magnetismo. Essa aqui é uma pessoa sedutora? É uma pessoa manipuladora, que traz as pessoas pro lado dela? Sim. É uma pessoa tentadora, tá? Esse ser, essa ser de cruz de vocês. Pode ser feio, pode ser horrível. Pior pessoa do mundo de feiura, tá? Mas essa pessoa tem uma manipulação dentro dela, um magnetismo que ela puxa, tá? É a tentação. Eita, Lelê! A criança, olha, é um diabinho com, ó, asinha de anjo, asinha de diabinho, ó, numa mão. Nossa, eu adoro. Vou mostrar essas cartas todas pra vocês. Vamos ver aqui. Os pássaros, as corujas em volta da lua, ó. Os peixes. Dá uma olhada nisso aqui, tá? Os peixes, a gente pode ver que eles estão indo, ó, mas eles estão dando a volta, estão pulando, ó. O que que eu trago aqui, meus amores? Os peixes, um desequilíbrio emocional, uma volta pra vida de vocês? Sempre. E o sol. Olha esse sol aqui, a cara de uma caveira. Vamos lá, meus amores. O que essa pessoa gostaria de falar pra vocês? Olha, eu fui pra uma outra aliança, tá? Numa tentação, numas atitudes infantis, tá? Numa leitidão. Eu fui pra um outro relacionamento, mas não me dei bem lá. Não me dei bem lá. O que que eu quero? Se você quiser, eu tô voltando. Essa pessoa gostaria de falar isso pra vocês. Só que o que eu vejo aqui é uma pessoa que tem tanto medo de rejeição, tanto medo de rejeição, que ela está com medo de entrar em contato com vocês aqui. Os pássaros, mas ela está pedindo clareza pro espiritual pra ter essa volta. Por quê? Porque foi lá, pode ter ido lá pra um outro relacionamento, né? Com o Zé Gostinha, a Rata Zera Piorenta, com outros contatinhos. Ou então com uma situação financeira, abundância. Porque os peixes também me trazem dinheiro. Mas, meus amores, me trouxe um desequilíbrio emocional nessa pessoa. Essa pessoa tem medo de ficar sozinha. É. Essa pessoa tem medo de amar. Essa pessoa é lenta, é devagar. Mas é uma pessoa manipuladora. Uma pessoa com as atitudes infantis. Uma pessoa muito difícil de se lidar. Uma pessoa que não se abre. Mas ela é tentadora pelo seu magnetismo. Pela sua manipulação. Tá? Uma pessoa boa de vucu-vucu aqui também. Tá? E ó, olha o que as meninas estão trazendo aqui pra mim. Uma pessoa que está sentindo falta do vucu-vucu de vocês aí. Tá? Como ela está sentindo, vocês também estão sentindo a falta do vucu-vucu desses artículos de vocês. Tá? Uma pessoa que gostaria de falar pra vocês. Olha, eu tenho outras opções. Mas eu não consigo te esquecer. Você me aceitaria de volta? Aí, meus amores, é o livre-habito de vocês. Tá? Uma pessoa que foi criança com vocês. Uma pessoa matura. Uma pessoa abusiva até, em algum caso. Porque aqui também me traz muito... Vai ficar assim, tá? Travando e voltando, tá? O chicote me traz muito, assim, de uma pessoa manipuladora. Um ciúmes. Uma pessoa que se aumenta. Tá? Gratidão, universo. Vamos lá? É isso. Essa pessoa que eu gostaria de falar pra vocês. Se ela tem coragem ou não de chegar até vocês aí, meus amores, vai ficar do livre-habito dela. Tá? Mas ela está pedindo pra vocês, pro espiritual aqui, pra voltar. Gratidão. Vamos lá? O bonopono pra vocês hoje. Vamos chegar com 11 letrinhas, hein? Agora, hein? Um bonopono. Vamos lá? Meus amores, eu sempre venho com o dia todo de vocês, né? Hoje, depois desse daqui, eu vou vir com o dia da rapazinha Piolenta e do Zé Postinho. Ai, o que que eu tô catando aqui? Vamos lá. O esquilo, animal de poder de vocês hoje. Atua com a energia da programação harmoniosa e da perseverança. Para tudo ao tempo na vida. Equilíbrio de dar e no receber. No descanso e na contemplação. Hora de buscar clareza e equilíbrio. Olha aqui. Na rotina física, mental e espiritual de vocês. Eu sou a capacidade de descoberta e solução. Sou a desenvoltura, a confiança e o planejamento harmonioso. Sou a iluminação de ação equilibrada. Clareza na presença do meu superior. Gratidão, universo. Vamos lá? O bonopono. Folhas do outono. Essa frase nos incentiva a nos libertar de pensamentos de apego às coisas. Pessoas ou situações que não fazem mais parte de nossas vidas. Mas que muitas vezes insistimos em manter. Se vocês estão insistindo em ser de cruz na vida de vocês. Essa pessoa volta. Essa pessoa gostaria de falar para vocês. Olha, não deu certo lá. Eu estou voltando. Mas e a cara e a coragem? E o medo de vocês falarem para ela? Aí é vocês que sabem. Livre a vida de vocês, né meus amores? Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Onze letrinhas. Para os novos que estão entrando agora. Chegando agora. As letras é uma complementação do jogo. Se não deu a letrinha aqui, não tem problema. Tem um recado para você aqui. As letras o que são? As primeiras, as letras essenciais dos nomes do ser acerticuloso de vocês. Pode ter o nome de vocês também, tá? Então, é nome, sobrenome ou apelido. Vamos lá? Letrinha J. Letrinha H. Letrinha Q. Letrinha. Nossa, deixa eu contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, mais uma. Onze. Vamos de novo. Letrinha J. Letrinha B. Letrinha Q. Letrinha Y. Letrinha H. Letrinha T. Letrinha Z. Letrinha N. Letrinha E. Letrinha C. E letrinha R. Beijo, meus amores. Gratidão. Vamos lá? O que tchau, Lio? Segundo montinho agora com Lenormand. Com o cachorrinho... O cachorrinho... O Mavlin. Vamos lá? Gratidão. Esse aqui foi o cachorrinho Rosê. A Jade. Vamos lá, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ver o que esse ser de cruz, essa ser de cruz de vocês, gostaria de falar para vocês. E não tem coragem, né? Vamos lá? Mudando as energias aqui. Gratidão. Segundo montinho do cachorrinho dourado, o Mermen. Vamos lá? Traz esse ser de cruz, essa ser de cruz aqui para a mesa. Vamos trabalhar a energia energética, lei da atração. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? Energia dele. Uma complementação aqui do outro egípcio. Vamos montar o agora. Gratidão. Salve, salve, salve. Ah, tô vendo que tem pouca carta aqui, tá? O resto tá aqui. Vamos ler. Ah, a gente já pegou na mão do tarô, a gente já sabe, né? Que tá faltando carta aqui. Vamos lá? O que essa pessoa gostaria de falar para vocês. Vamos lá? Vamos lá? Sabe, meu povo. Salve, meu povo, da boa fé. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos saber, meus amores. Bora lá? Posso dar uma boa leitura para vocês, amores. Segundo montinho do cachorrinho dourado, tá? Um merda. Vamos saber. Ah. Eita, já me entra um sofrimento aqui. Eita, lelê. Vamos lá? Energia do ser, a sede de cruz de vocês. Olha aqui, os imperadores. Olha aqui. Narcisistas. Sim. Vou falar para vocês que não. São narcisistas. São manipuladores. São sugadores de energia, de vida, de amor, de tudo. Porque eles não têm nada. Pessoas difíceis de lidar. O orgulho. Principalmente um orgulho. Uma prepotência. Uma arrogância. Uma pessoa muito, muito difícil de lidar. Porque são pessoas que não aceitam opiniões de ninguém. Ajuda de ninguém. Mas estão sempre se dando mal na vida. Né? E não adianta vocês falarem para mim assim. Ah, meu amor. Eu estou no relacionamento. Vocês estão ótimos lá com a Rata Zana Preta. Com o Zé Bosinho. Tá, não. Duvido. Por quê? Porque eles estão sempre na justiça do espiritual. Tá? Ó. Uma pessoa sempre atrás de abundância. Sempre atrás de financeiro. Financeiro. Prosperidade. Sempre usando pessoas como muletas para chegar a isso. Até uma abundância. Tá? Um ser é uma sede cruz. Muito racional. Faz as coisas na época. No momento, no momento. E vai fazendo as coisas. Mas está num sofrimento. Tá? Esse sofrimento. Eu não vejo essa pessoa sofrendo por causa de vocês. Tá? Eu vejo a pessoa sofrendo na vida. Por uma justiça espiritual da espiritualidade aqui. Porque eu sei que a espiritualidade. Por mais que esses narcisistas façam. A espiritualidade, o universo e Deus podem ser cobrando. Tá? Eu não vejo que eles estão assim por causa de vocês. Tá? Vamos lá ver. O que essa pessoa gostaria de falar para vocês ainda? A Imperatriz. É que eu vou falar para vocês que não é um narcisista. As de ouros. E cinco de copas. Olha aqui o sofrimento. Mas eu vejo esse sofrimento por vocês. Eu vejo o sofrimento. A vida fazendo o sofrimento para ele. Ele. Os narcisistas. Eles não se arrependem. Das coisas que fazem. Por quê? Porque eles pensam. Eles são passos. Eles planejam. Eles vão em frente. Mas as vidas sempre vêm cortando. E eles sempre continuam fazendo as vidas sempre cortando. Principalmente na abundância. Olha aqui. Tá? As de ouros. Sempre procurando a possibilidade de ouros. Situações financeiras. Mas a espiritualidade ali sempre cobrando. As de ouros ali, chorando um leite derramado. Sim, meus amores. Sim. Mas chorando um leite derramado. A vida vem cobrando dela. Tá? Eu não tô vendo aqui essa pessoa querendo falar nada por enquanto. Tá, meus amores? Vamos lá. Olha. Posso falar pra vocês que é manipulador? Que não é? Que não é narcisista? Olha aqui. Cheio de contatinhos. Cheio. Cheio. Uma pessoa aqui, meus amores, totalmente inconsequente na sua vida. Outra coisa que me tá trazendo aqui. Com essas loucuras aqui desses contatinhos. E encontro com outras pessoas. Me traz simplesmente uma pessoa que vai com uma mulher no mesmo tempo. Tá? E doenças sexuais também. Tá? Então, eu vou dizer essa sede de cruz de vocês. Onde eu tenho suprimento numa mulher? Vai ser suprimento num homem? Vai. suprimento, o que que é? A alegria, a vantagem, a prosperidade e a abundância. Tá? Vamos lá. O que eu já falei, ó. Pessoa fria e calculista. Vocês. Já saiu vocês aqui, ó. Não importa se é homem, se é mulher. Aponte. Ai, Jesus amado. Até me arrepiou aqui. Pra que que me saem essas coisas? O tempo, a bússola. Espiritualidade. Nilf. Poço. Meus amores. Vocês me desculpem. Mas vocês estão me dando um narcisista, um narcisista? Sim. Mas uma coisa eu tenho pra falar pra vocês, tá? Ó, saiu as duas aqui, ó. Não tem como não falar pra vocês. Vidas passadas, tá? Aqui é carma. Carma e espiritualidade vai dar um jeito aqui. Essa pessoa... Gostaria de falar assim pra vocês. Eu tento me desfazer de vocês. Eu tento me tirar vocês da minha cabeça. Eu tento valer vocês como vítimas, porque eu tenho várias vítimas, mas eu não consigo esquecer vocês. Uma pessoa, meus amores, que aqui tá falando o seguinte pra mim. Ela não consegue esquecer vocês. Por quê? Vidas passadas. Carma se chama gêmea. Aqui, meus amores, nem é carma se chama gêmea, tá? Aqui é altos e eternos. Altos e trevosas. Pode estar altos e trevosas. O que deu pra ver vocês, quando vocês reencarnaram, que vocês assinaram lá o contrato? Vocês não viram, não? Apesar que vocês podem ter sido Narcisistas dessa pessoa Nas outras vidas E essa pessoa só veio ser narcisista na sua Porque quando vê assim Almas gêmeas, almas gêmeas Carmas, almas afins É pra Ver alguma coisa dentro de você E essa pessoa Também olhar dentro dela Você olhar dentro de você E essa pessoa olhar dentro dela Tá? Fica a dica aí Mas Essa pessoa aqui só quer dizer uma coisa pra vocês Por mais que eu fiz por vocês Relacionamentos abusivos Relacionamentos Psicológicos Manipulação Sobradores Inveja, porque tem muita inveja também Da prosperidade de vocês Porque eles querem ser igual a vocês E não conseguem Eu tô dando um tempo Por quê? Porque eu vou voltar Te procurar Por mais que tenha feito Tudo isso pra vocês Tá dando tempo aqui Porque essa pessoa Vai voltar te procurar Não tem como não te falar Por quê? Porque essa pessoa Não consegue esquecer vocês Mas não consegue esquecer por quê? Vidas passadas Tá? Gratidão, universo Isso aqui não tem nem como não falar Ó Pessoa filha Calculista Exatamente Mas, ó É vidas passadas aqui Não tem como não falar Por mais que essa pessoa esteja lá Cheia de contatinho Cheia de... Com doença Com isso Com aquilo Essa pessoa não consegue esquecer vocês E ainda vai procurar vocês Agora, meus amores Vê se vocês querem Tá por aqui Ó Chuta pro Marca Macumba Fala pra espiritualidade Ó, chega Não quero mais não Deixa Então deixa Da outra Da outra Da outra Da outra As relações bem longe de mim Mas é o que vocês vão ter que fazer aqui Que é Pessoa espiritualidade Do universo É o livre-arbítrio É o livre-arbítrio não É o amor-condicional Quem tem aqui Vocês tem o livre-arbítrio Tá? Gratidão, universo Eita Essa pessoa eu gostaria de falar pra vocês Que não consegue esquecer vocês Lembra que eu falei da espiritualidade? Não consegue esquecer vocês aqui Mas vai voltar Por quê? Vocês são vidas passadas Aqui não tem como Aqui não tem como Se esquecer É difícil Se tivesse uma pila do esquecimento Até eu tomaria 500 Mas não tem Não tem Espiritualidade aqui que toma conta Espiritualidade vai dando um jeito De ajudar vocês aqui Muito oponopono Ação da Cães Miguel Muito, muito Porque aqui vocês precisam Divórcio energético Façam Divórcio energético Façam Bioquineses Façam Meus amores Eu dou as águas pra vocês aí Façam Façam A cabra Atua com a energia De sábio De sábio A manutenção do corpo e da alma Sobre as montanhas Evitando a apressada nas pedras Por causa da sua dureza É hora de aprender Despertar a mente Com as melhores escolhas São necessárias Determinação, disciplina, leveza Para atirar os objetivos Estou firme e disciplinado Com a leveza e determinação Nesta una e poderosa presença Que proporciona o fluxo contínuo De sábias escolhas Na jornada da vida Livre arbítrio Aqui pra vocês Eu falei, né? Lono Significa Consciência Do que está acontecendo Comigo Nesse momento Eu posso Compartir Amor Gratidão Vocês sabem Muito bem O que está acontecendo Com vocês E a intuição De vocês Já fala pra vocês Que aqui é coisas De vida passada E que essa praga Aqui vai voltar Vocês ainda Perguntam As espiritualidades Ai, eu estou certa Na minha intuição Espiritualidade Já estou falando aqui Pra vocês Tá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais três Nove Dez Onze Letrinha H Letrinha R Letrinha P Letrinha 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 B Letrinha Q Letrinha M Letrinha D D Letrinha W Letrinha G Letrinha N Gratidão Gratidão Inscritos Inscritos Novos Deixem aí Pra mim Que falando Que são inscritos Novos Pra desejar Boas-vindas Pra vocês Deixem Não consegui Responder A todos Ainda Tá Nos comentários Do vídeo Mas eu vou Começar a Responder Um beijo Um beijo A todos Meus Amores Gratidão 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 E se você Chegou Aqui Agora Se inscreva No meu Canal Aperta O sininho De notificação E deixe um Doce Pra mim Meus Amores Até mais tarde Meus Amores Beijos